Com tapete de saída para a equipa inglesa, ali com o primeiro topo, foram cerca de 56 milhões de euros para o Chelsea, então adquirido na formação de Thomas Tuchel, fica já outra nota de destaque também. O Chelsea, através de Havertz, deixa aquele passo para Marcos Alonso, mas há pouco descaído o alemão para a esquerda e Sterling vai ocupar a faixa central do ataque de uma equipa da primeira divisão do futebol italiano. Passo cumprido, vai poder, digamos assim, que no papel surge como o sistema e a casa de partida para o jogo. Vai jogar para o Chelsea, pode marcar Sterling, não deixa agora o guarda-redes, Marco Silvestre, primeira ocasião. Em Itália, ao serviço do Nápoles, Cali e do Amelo Lukaku, mas um ano depois está de regresso ao Inter, por empréstimo, chegou para o ataque do Chelsea, o ex-Manchester City, Raheem Sterling. Nas opções do técnico Andréa Sotil, para este jogo, frente ao Chelsea, da equipa da Udinese. Ataque ao Chelsea, Alonso, cruzamento, era já para também a chegada de Mason Mount. Relativamente às opções que estão aqui disponíveis para hoje e, sobretudo, aos jogadores que estão aqui no lateral, ao lado direito, Rhys James tenta importunar o Rhys James e depois ainda a defesa de Marco Silvestre. Há pouco era Destiny a tentar importunar o Rhys James, uma bola que vai... Mas à distância, assim, de uma transmissão televisiva em plano geral, não sou muito diferente. Há alguma confusão, até porque há também essa dinâmica que vai... O Dasha para James, rematar, há logo ali o corte, corte de Marquinhos. Atenção a esta jogada da Udinese, é bola. Alonso deixa mais para trás, é para Jorginho, passo de rotura de Jorginho. Averte, salas, Marcos Alonso e Rhys James, os médios centro, Kanté e Jorginho. Atenção a este remate, encaixa Eduardo Mandi e os avançados. Inicial, remate feito por Roberto Pereira, espaço ali para progredir, Kanté, atira Kanté, golo. Jogada de Kanté e depois o médio francês vai rematar de pé esquerdo. Bateu muito bem aquela bola, negou o Kanté e faz aos 20 minutos, 20º minuto do encontro, 1-0. A fazer aqui no estádio Friuli, o 1-0 para a equipa de... Criar perigo, tem o acompanhamento de Mais Anemount, Mais Anemount vai fazer o... Ainda o remate, segura bem aquela bola. Não atirou assim com tanta força e tão desviado do guarda-redes, o Akai Avertz. Qualquer das formas, mais trabalho para Marco Silvestre e boa resposta na baliza da Udinese. Um ângulo do momento anterior de ataque e de remate. Grande simulação de Mais Anemount. Randon Supi, em Kanté. Este é o Rhys James. Sterling. Sterling para Mount. Parcos Alonso, cruzamento de Parcos Alonso. Estica-se, cortou o Dinéz. Ainda em existência. Logo, também, a de Beto, o avançado português. Mas lá está, Delofeu e Isaac Success. Ali com o avanço de 15 dias do arranque da Série A. A querer já Alonso chega rápido e com grande facilidade às zonas adiantadas. Mesmo quando até vem lá de trás. É com grande... De uma época, mais uma de opção para o ex Ascoli. Vai fazer a estreia na Série A como treinador. Porque enquanto jogador, ele foi jogador do Dinéz. Alonso sobre Wallace. Aí vem o Chelsea, não preira. Aí vem o argentino. Abre bem ali caminho para o ataque. Colocava aquela bola impecávelmente para Delofeu. Passo de Jorginho. Sterling simula. E de ressalto. Vai marcar 2-0 para o Chelsea. Reim Sterling. O ex-Manchester City. Silvestre. Marco Silvestre ainda conseguiu à primeira impedir a Sterling de marcar. E depois foi no ressalto da bola para Sterling. Tanto para Maze Animal. Muito público nas bancadas. O Chelsea vai ganhando por 2-0. Gol. Nos números do campeão inglês. Roberto Pereira. Foi até o fim. Pode marcar o Dinéz. Faz golo. Faz golo. Delofeu. Gerard Delofeu. Mas mais uma vez também os méritos na jogada. Já tinha ensaiado isto lá atrás uma ou duas vezes. O Roberto Pereira, o argentino. Mas depois é o espanhol. E os jogadores do Chelsea parece que não levaram muito a sério. Os avisos que já tinha desde animada no Friuli. Nesta Tássia Arena. O negocio do Chelsea deste pontapé livre. Já cobrado por Marcos Alonso. Treinador do ano. Eleito pela FIFA. Que conquiste a Caia Avertz. Tentar ganhar o lance. O central número 3 da Udinese é Adam Azina. Que é também um dos reforços para esta temporada. Fica lesionado o jogador do Chelsea agora a pedir assistência. Dois elementos que encampam os seus dois reforços. As suas duas contratações para esta época. Pois há alguns jogadores que voltaram a Stamford Bridge de empréstimo. Vamos ver se todos eles são para... Este é Maison Mount. Cruzamento de Maison Mount. Procura ter ali os seus setores bem unidos. A equipa da Udinese. Roda Kanté. Grande apontamento. Remate de golo Kanté. E eu falava há pouco que se não fosse também a exibição de Silvestre. E na primeira parte a Udinese em vez de sofrer dois golos. Grande facilidade hoje de remate. Só depois no outro fim de semana a seguir é que a Udinese vai estar em ação na primeira jornada da Liga Italiana. Na primeira ronda da Série A. Bem jogado pelo Chelsea. Sterling de calcanhar tentou fazer golo. Ainda cortou, creio que, o Adam Massina. Agora o Roberto Pereira. Ele atreia. Ainda com a bola. Aqui o ala esquerdo do Udinese. Agora já no ataque desta segunda parte. Mas as duas ocasiões... Falta sobre o Caia Averde. Permetida por Adam Massina. É o ex-jogador do Watford. As aquisições que o Udinese fez foram para o setor defensivo. Cruzamento da Sterling. Mete a cabeça ainda. E a cabiola. O remate. E depois estava em fora de jogo. O Caia é boss. E já está no banco neste jogo frente ao Chelsea. Roberto Pereira. Grande passe. Desperdiça. Desperdiça. Isaac Success. Não teve... Finalizar. E por isso muitas assistências para golo. Conseguiu na época passada. Remate ao poste. Sterling. A bola ainda sobra. Cruzamento aqui feito. Domínio de Canão. Jorginho aparece. Na golo Kanté. Vai chutar. Depois o Wallace. O Wallace a dar para Jean-Victor. Maquem. Como suplentes inscritos na ficha. Sim. Vamos ver o que dá este lance. É o passo para Sterling. Mas a bola ficou para Avertis. E é mais uma vez Silvestre e o Salvador. Ainda que o árbitro tenha conseguido. Foi um central muito alto. E já vai dar ali. Primeiro capitão de equipa da Udinese. Camisola número 10. Jogos de grande cartaz. Que vai poder acompanhar. Quer este sábado. Quer este domingo. Aqui na 4ª TV. Chega o 3-1. Chega o 3-1. Chega o 3-1.